Você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7 mil alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do Unaspe. Então, quer saber mais? Acesse o link e eu aguardo você. O lance do Armagedon ser uma região perto do Oriente Médio. Nós vamos levar você lá. Quando você chegar lá, vai ser o fim do mundo a sua experiência. É, como chama lá a região? É o Vale do Jezrelo. Por que que lá tem gente que grava? Bom, eu tenho uma interpretação, não sei se o Sayon vai concordar, eu tenho uma interpretação... Eu acho que não, acho que eu penso diferente nele. Mas é até bom, eu vou colocar a minha, eu quero ouvir a sua também. Isso é mesmo. Eu tenho uma interpretação midrástica daquilo ali. O que eu chamo de midrash, né? Ele sabe. Midrash é uma forma de interpretação que os judeus fazem, os judeus da época de Jesus, dar a haxinha hebraica, interpretar. Então, midrash, por exemplo, é quando você enxerga as coisas na ótica do Messias. Então, vamos lá, vamos aplicar isso aí no Apocalipse. O Apocalipse fala o seguinte, então, vieram os reis que vêm da parte do Oriente, secou o Eufrato, para eles virem, e eles se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Ar-Magedon. Apocalipse 16. Apocalipse 16. Aí você pega essa... O Apocalipse é escrito em grego, mas essa palavra está em hebraico. Ar, em hebraico, é montanha. Magedon é Megiddo. Então, seria a montanha do Megiddo. Aí, quando você vai lá em Israel, perto do Vale do Jezreel, o Vale do Jezreel é lindo, porque você tem uma montanha aqui, uma cadeia montanhosa aqui, outra cadeia montanhosa aqui, aquele vale enorme ali no meio. Verdinho. Verdinho, verdinho. E é ali embaixo, inclusive, que Israel guarda. Pior que para o expensacionalista é um prato cheio, porque é ali embaixo que Israel guarda os caças. É dali, o chão levanta assim, uma coisa... E o caça sai do chão, não sei quantos metros para baixo assim. Pode bombardear ali que os caças... Que não é afetado. E não estão afetados. Então, ali você tem a cidade de Megiddo. E tem até um livro, agora eu estou tentando lembrar o nome do autor aqui, eu não sei se você... As Batalhas do Megiddo, eu vou lembrar o nome do autor. Porque teve muitas guerras que aconteceram ali. Por exemplo, o Faraoneco, quando veio batalhar, foi ali, Nabucodonosor veio para ali, porque ali, em termos de estratégia militar, é um lugar bom para batalhar, porque é um vale enorme. Então, dá para dois exércitos se encontrar. A partir disso, os que literalizam o Armageddon como sendo uma guerra envolvendo a União Soviética, China, contra Israel, Estados Unidos e aliados, imagina que os dois exércitos vão se confrontar ali no vale... É porque de um lado está a China e do outro lado está o Ocidente. Exatamente. Eu, particularmente, entendo um pouquinho diferente. Eu entendo o seguinte, em primeiro lugar, Megiddo é uma elevação, porque é uma cidade, cidade de Megiddo, tem 18 camadas de ocupação ali, mas não há uma montanha. Mas quando a gente olha na Bíblia, geograficamente falando, às vezes o Ocidente geográfico tem o nome da região. Por exemplo, Mar da Galiléia. Às vezes é Mar de Tiberias, porque tinha a cidade de Tibérias. O nome do mar mesmo é Mar de Kineret, ou Genezaré. Mas chama Mar da Galiléia, porque fica na região da Galiléia. Monte Sinai, é porque fica na península do Sinai. Você está entendendo? O Monte Pisga, ou Nebo, é porque fica na região. Então, qual que é a montanha que fica ali perto de Megiddo, que pode ser chamada de Monte Megiddo? É o Monte Carmelo. E o que aconteceu no Monte Carmelo no passado? Uma guerra do bem contra o mal simbolizada em Elias, batalhando contra os profetas de Baal. Que vem o fogo de Deus e consome e tudo mais. Então, eu entendo que aquela batalha do Armagedon ali já é a própria vinda de Cristo ali, os momentos exatos ali, últimos, onde ele vem com poder e grande glória para poder dar fim ao mundo e tal. E ali eu não entendo como um conflito histórico, mas como um conflito escatológico, no sentido agora de escatom mesmo, da volta dele. Não é uma guerra entre civilizações. Não, eu particularmente não acredito que é uma guerra entre civilizações. Eu penso que é o momento do juízo mesmo, quando ele vem com a glória dele para botar fim, onde muitos vão querer que os montes caiam sobre eles, implorar a morte e tudo mais, porque o juízo chegou e os remidos vão receber a glória. Agora eu quero ouvir a sua interpretação aqui. Então, o problema do pessoal é que, assim, aquilo está escrito porque aquilo faz um sentido no contexto e no ambiente onde ele é escrito. Então, o que acontece? Essa cidade de Megido é a cidade mais importante da terra de Israel do ponto de vista geopolítico. Dali você enxerga tudo. A famosa estrada, que havia mares na época romana, o caminho do rei, passava por lá. Essa cidade é mencionada em 1 Reis 9, versículo 15, como uma das três das principais cidades do rei Salomão, juntamente com Hazor ou Hazor, né? E também Gezer. Então, quem domina Megido ou Megido, domina tudo. Essa que é a questão. O rei Josias, que foi o último bom rei de Judá, morreu nesse conflito de Babilônios e Egípcios no ano 609 a.C., no final do seu reinado, e acabou a época de Judá. Então, Megido sempre foi. Lá, o Rodrigo conhece muito bem, foi achado relíquias arqueológicas importantes dos assírios, dos egípcios. Ela foi muito atacada, 18 camadas diferentes. Porque quem domina ali, domina a região. Então, o que acontece? O Apocalipse não é um livro de referências literais. O livro, por definição, é simbólico. Eu vi uma besta que subiu do mar. Não é o Godzilla. Isso é simbólico. Não rola. Poxa vida! Poxa, estava tão legal. Então, por que está falando disso? Porque esse lugar evoca essa situação. O que é o Apocalipse? É uma literatura simbólica que fala de um conflito onde não há meio termo na relação entre o bem e o mal. Então, quando o pessoal começa a fazer uma leitura literal, eles perderam que tipo de livro é esse. É como ler uma poesia do jeito que eu leio uma bula de remédio. Não faz parte dessa percepção. E a coisa é tão doida, porque, olha, o Rodrigo está falando de Israel, mas Israel é desse tamanzinho. É o tamanho de Sergipe. É pequeno. Esse Vale de Jezreel, a gente fala, né? Até que um dia eu estava lá com o pessoal e eu falei, pessoal, olha o Rio Jordão. Cadê, cadê? Ninguém podia ver. Porque eu falei, esse Rio só dá para ver pela fé, né? Porque é tão pequeno que é. É pequenininho. Tudo é pequeno lá. Então, o Vale de Jezreel, imagina se cabe o exército chinês no Vale de Jezreel. Não, não. De jeito nenhum. Não cabe. Não tem como você botar os supostos atores internacionais para lutar. Ainda mais numa época de míssil, de tecnologia militar, drone, você vai imaginar. Então, aquilo é uma referência de um conflito absoluto que vai ter entre o bem e o mal. Não pretende, na minha opinião, estabelecer cronologia de datação. A ideia é a seguinte. Toda a realidade sofre porque nós temos a presença do mal no universo. E todas as culturas convivem de boa com o mal. Existe o que a gente chama de uma mentalidade dualista no sentido que pau que nasce torto, morre torto. Quando um negócio é assim, não tem o que fazer. Os filhos das trevas contra os filhos da luz. Exato. Isso faz parte do pensamento indo-europeu, do mundo todo. Na Bíblia é diferente. Porque na Bíblia diz assim, pessoal, não era para ser assim. Esse negócio entrou por acidente. Então, o mal, ele é estranhado, ele é rejeitado, ele é confrontado. E aí que vem a coisa linda. Ele será vencido. Então, o pensamento bíblico é um negócio espetacular porque ele é cheio de esperança. Sabe o que quer dizer para mim o fim do Armagedon? É a derrota definitiva das forças do mal nesse mundo. Então, quando essa vitória final do reino de Deus chegar, aquilo não é uma cronologia, não vai ter mais criança pedindo debaixo do viaduto. Não vai ter mais gente sequestrando pessoa para arrancar o órgão da pessoa. Não vai ter mais injustiça, maldade, crime, porque o reino de Deus vencerá internamente. Exatamente. É a redenção futura. Então, assim, o pessoal acha que o Apocalipse é um videogame. Você não tem a discordância de mim. Não, é que você foi por um caminho diferente. Eu não sabia. Eu falei na... Eu falei na aprofetada. Porque eu estou esperando a discordância aqui. É, por enquanto eu não estou vendo também. A gente arruma uma. A gente arruma uma, viu? Não, seja por isso. Eu vou arrumar daqui a pouco a discordância. Traz uma coisinha com o cara de porco aí que você vai ver a discordância. Ah, é?